Olha, a tia que é bonita, né? É? Sim, sim Ah, ela tá para aí, não sei o que eu vou Gente, eu fiz todo o tempo esse pensamento de ligada aqui Tem até um hotel, Cristina, que eu já disse ao Michel que eu quero vir passar um fim de semana Quer dizer, gostaria, ou o que tem ali? Ah, não, é um parquinho, deve ser um jogo Tem um hotelzinho, Cristina, quando a gente passar lá na frente, na volta Não, a gente vai passar na volta não, né? Isso que eu não sei